Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece e está chegando agora, eu me chamo Regina e você está no canal do Pê da Bela. Fala oi filhota! Oi! Olha só! Tá desenhando! Gente, vou começar aqui um vlog mostrando pra vocês a minha rotina. O marido tá de férias, eba! Né vida? É isso aí! Nossa gente, que alegria! O marido tá de férias. E aí a gente vai ali no mercadinho, aqui do nosso bairro mesmo, vou levar você até lá. Porque eu preciso comprar algumas coisinhas, até fiz uma listinha, ah tá ali ó, a Isabela não pegou. É que eu quero comprar umas coisinhas, fazer um bolo de café da tarde, aí vou mostrar pra vocês, vou levar vocês também comigo amanhã também, pra minha rotina da manhã. Então, conteúdo nesse canal hoje não vai faltar, meu povo. Então, eu te convido pra quem não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha e vem fazer parte da família do Pê da Bela. Tinha aqui, marido tá ali, olha como o marido está. Vamos vida, só falta você. Eu falo que você é a noiva, que você se atrasa, só falta você. Não, não pode ser desse jeito. É, então vai lá amor. A gente acabamos de chegar, vou mostrar aqui pra vocês o que foi que a gente comprou. Tá aqui o marido. Tocou algo queimado, tá? Tá, vai higienizar? Vou, vou começar a higienizar, né? Foram muitas coisas, foram pouquíssimas coisas, mas a gente, como é do lado de casa, então a gente vai ali e pega, e aí se quiser comprar outra coisa, vai lá e pega de novo, né vida? É isso. É pra não desperdiçar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegou. Começando aqui, gente, eu peguei um pouquinho de alho, um pepino, um mamão, dois tomates, as folhas lá não estavam boas, gente, por isso que eu não peguei nada de folha. Aí eu peguei limão, que deu 99 centavos, olha que baratinho. Aí a Isabela quis esse leite fermentado aqui, que esse aqui voa, o que, dá uns três dias. Ela quer beber dois de uma vez, gente. Aí pegou esse aqui, sabor uva, e esse aqui, sabor normal. Aí eu peguei um coco ralado, que eu quero fazer um bolo. Bolo de baunilha com recheio de, recheio não, uma coberturinha de coco, né, pra tomar café. Duas pipocas, dessa aqui, ó, que a gente gosta. A princesa pegou esse daqui, e esse daqui, que é o filtro de café que tava acabando. Foram só isso aqui que a gente pegou no mercado mesmo, no mercadinho aqui do lado de casa. Né, Isa? Agora o papai vai higienizar tudo. E aí eu vou começar a preparar o bolo, eu vou mostrar pra vocês. Eu separei os ingredientes aqui, guardei aquelas coisinhas lá do mercadinho que eu comprei. E vou começar a preparar o bolo, que é um bolinho de baunilha. Bolo simples, branquinho. Só pra me jogar um coco aí por cima com leite condensado e tomar com um cafezinho. Pra gente poder comer à noite, amanhã de manhã, eu atacar nas madrugadas. Eu tô atacando geladeira de madrugada, gente. Ando atacando a geladeira de frio pro meu marido. Que eu nunca fui de levantar à noite pra poder comer. Mas nessa gestação, gente, tô me levantando de madrugada e assaltando a geladeira. Essa noite mesmo, eu tava comendo danone. Tava tomando um danone. Coisa que eu nunca fiz. Não sou de fazer isso mesmo, gente. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um bolo, uma massinha branca. Já deixei o forninho... O for... O forninho. O forninho pré-aquecendo já, pra deixar lá na temperatura certinha. E eu vou bater tudo na mão. Não vou usar batedeira, liquidificador, nada. Só que eu vou falar um truquezinho pra vocês, que eu aprendi. Que é quando a gente decide fazer um bolo, assim, de última hora. E os ovos estão gelados. Então, quando o ovo tá gelado, geralmente o bolo embatuma, não cresce. E fica aquela coisa assim, dá ruim, sabe? A sua receita. Aí eu vi no canal de... Acho que é da Tata Pereira. Ela ferve um pouco, assim... Se ela vai fazer bolo com... Vai água, ela ferve um pouco de água. E coloca pra dar aquele choquinho de temperatura. E não ficar tudo gelado. Porque nem sempre, né, você decide fazer um bolo, fazer uma receita. E você separa com antecedência os ingredientes. Geralmente, assim, bate aquela vontade. E aí você separa os ingredientes na hora. Que foi o caso agora. Não me planejei de fazer um bolo. Simplesmente bateu a vontade. E eu tô querendo fazer, eu vou fazer. Mas pra massa não dar errado, eu vou assinar esse truquezinho aqui pra vocês. E eu vou utilizar leite. É massa super simples. É uma massa branca. Vou utilizar a essência de baunilha. Dessa aqui é a mais baratinha da Icari. Acho que é R$2,00, R$1,90 no mercado, tá, gente? Coisinha bem simples. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tudo aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Em um tempo real mesmo. O que vai sem fazer firula de tigelinha, essas coisas, tá? Então eu vou utilizar... A minha forma, gente, só pra vocês terem ideia. Eu tô fazendo uma forma pequenininha. Ela tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, pra essa forma eu vou utilizar essa quantidade que eu tô colocando de farinha. Coloquei um. Vou colocar dois. E meia, assim, ó. De farinha de trigo. Tô colocando primeiro os secos. Depois eu coloco os ovos. Aí eu vou colocar agora o açúcar. E, gente, sem mentira. Essas tápoeiras aqui, ó. É uma mão na roda pra você, dona de casa, viu? Ó, uma cheia, assim, de açúcar. E, ó, meu potinho de medição. Sabe que esse potinho de arroz? Então é esse. Esse é meu salvador da pátria aqui na cozinha. Aí eu vou esquentar aqui na... No canequinho. Uma xícara, ó. Que esse aqui é equivalente a uma xícara. Uma xícara. E meia de leite. Só isso, tá? Ó, uma xícara e meia de leite. Eu vou esquentar aqui. Porque os meus ovos estão... Deixando esquentando aqui, ó. Precisa ferver o leite não, tá? Só deixa ele mais quente do que morro. Mas não deixa ferver. Aí os meus ovos estão muito gelados. Que eu não me preparei pra fazer esse bolo. Geralmente eu me preparo. Mas dá pra ter a vontade, gente. Aí eu tô já fazendo. Então são três ovos. Tô fazendo assim, sabe aquela... Você mistura tudo? Geralmente tem um passo a passo, né? Que você colocar o açúcar com os ovos. Bater, bater, bater. Mas, gente... Hoje vai assim a receita. Pra vocês verem que não dá errado, tá? Ó. Aqui nós temos 200 ml de óleo. Você não precisa mais do que isso. Vou mexer com a colher, nem com o fuê. Vou mexer. Misturar bem. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, quanto mais você mexe, mais homogêneo vai ficando a massa. Ela tava uma massa bem densa, né? Bem dura. Aí quanto mais você mexe, mais ela vai, ó, ficando macia. E aí você vai mexendo. Pode mexer com a colher, com foie, pode bater na matedeira. Gente, faça da sua maneira. Tô fazendo a forma mais simples que eu faço aqui em casa. Quando eu quero fazer uma massa de bolo e não quero ficar sujando outras vasilhas. E quero uma coisa bem prática. Ainda não coloquei o leite, tá? Ainda vou colocar. Só mostrando pra vocês que tem que bater bem. Que o segredo pra poder crescer é bater bem. E aí o leite já tá bem, assim, não tá fervido. Mas ele também não tá frio. Aí eu vou misturando aqui, ó, colocando um pouco. E vou mexendo. E aí, gente, eu vou acrescentar, então, algumas gotas de baunilha. Já joguei todo o leite, ó, como ele ficou. Vem. Assim, a batida na mão. Vou colocar baunilha. Eu gosto de bastante, gente, então eu exagero. E ela não é forte. Se for forte, aí você tem que colocar pouquinho, porque senão o gosto fica muito forte. Mas como ela é daquelas marcas mais baratinhas que tem no mercado, que é da Icaria, sabe? Então não faz muita diferença você não ficar contando gotas. Opinão minha, gente. Tudo opinião minha, tá? Nada de especialista. Vou colocar uma tampinha. Vocês já sabem. Uma tampinha equivalente a uma colher. Muito fermento também faz embatumar a massa. Vou despejar aqui. Como eu disse pra vocês, o forno tá pré-aquecido. Vou levar ao forno por 30 minutos. O meu forno é elétrico. Eu vou levar a 180 graus. Tinha bem pouquinho, tá vendo? Uma massinha simples, batida na mão, sem segredo. Então eu vou levar ao forno por 30 minutos a 180 graus. E eu já mostro pra vocês o resultado. Olha só o bolo. Que lindinho que ele ficou. Agora eu vou fazer uma caldinha de açúcar com leite. E vou jogar um pouquinho de coco aqui em cima. Só pra dar aquele gostinho especial, sabe? O marido falou que ele não quer leite condensado. Pra não ficar muito doce. Mas eu vou fazer uma caldinha bem suave. E aí eu vou colocar aqui em cima e servir pra gente poder tomar um café agora. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a nossa mesinha. O bolo. Gente, vocês não tem ideia. Como esse bolo tá fofinho, ó. Deixa eu colocar aqui a mão pra vocês verem. Ó. Tá mega fofinho. Aí eu fiz uma caldinha de leite com açúcar. E coloquei coco ralado em cima. Ó. Opa, não tá nem focando. Tá muito bom. Aí eu fiz café, tem leite, bolachinha de sal, manteiga. E bolachinha de rosca de coco. Bem simples, a gente toma um cafezinho. O marido tá aqui, né vida? Opa. Só esperando eu filmar pra... Só esperando, só atacar. Pra gente poder tomar esse cafezinho aqui da noite. Tá muito gostoso aqui, ó. Olha só, gente. Depois façam essa massa, porque é muito gostosa. Mas é bem prática. Bem facinha mesmo. Hoje é outro dia, né? Tomamos café. Ficamos aqui na sala assistindo série. Confesso pra vocês que assim, não me senti muito bem. Nem ontem à noite. E hoje de manhã também não. Tive crise de insônia. Não sei se vocês que já foram mamães aí, gente. Eu não tive crise de insônia nas minhas últimas gravidezes, né? Nem do Pedro, nem da Bela. Não tive esse tipo de crise de insônia. Mas com o bebê eu tenho muita crise de insônia. Muita crise. Não consigo dormir. Bateu aquela disposição assim, bem forte. Graças a Deus que o marido tá de férias e tá podendo me ajudar bastante aqui nos afazes da casa. Porque se não fosse ele me ajudar, não sei o que seria de mim com as atividades da casa, gente. Porque eu não ando muito bem. Eu tô me esforçando bastante mesmo pra render. Já falei pra vocês em outros vídeos, né? Que eu não tô me cobrando com nada com questão de organização da casa. Faço conforme o meu corpo vai administrando, né? Porque olha o tamanho disso aqui, gente. Tá enorme essa barriga, né? Estamos aí com seis meses. Seis meses de gestação. Então não tá fácil. E aí o marido tá me ajudando. A gente já almoçou, né? Tomamos café, já almoçou, vamos amassar a cama. E agora tá aqui, ó. O maridão. Fala oi, amor. Tá lá, mão da louça. Oi, pessoal. Tudo bem? Mão na massa. Tá lá, mão da louça. E aí vai limpar depois. Passar. Ó, o fogão tá tão limpinho, gente, ó. Tão limpinho. Aí ele vai... Tá dando essa força pra mim, né, vida? Tá legal a força, ajudar, né? Você não tá conseguindo. Aí ele tá me ajudando. E aí, vou deixar agora a louça aqui com o marido. E aí depois eu vou limpar a geladeira, porque vocês não têm ideia do que aconteceu com a gente. Eu esqueci, né, vida? Foi. Laranja. Eu esqueci algumas laranjas na geladeira e falei, ah, depois eu faço. Porque laranja... Nunca estragou laranja aqui em casa, assim. Acho que foi uma vez só, né, vida? Foi uma vez só. Mas, gente, ela ficou... Podre, vida? Ficou com fogo. Estragada, o fogo ficou todo esverdeado. Verde. Aí deu o mau cheiro na minha geladeira. Aí eu vou limpar a geladeira pra tirar o mau cheiro, né? Porque deu aquele cheiro de... Ai, não sei. Ficou um negócio esquisito. Aí todos os alimentos, tudo, ficou com esse gosto também. Aí eu vou limpar. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, prontinho. O marido limpou o fogão. Lavou toda a louça. Agora eu vou aproveitar pra poder limpar a geladeira. Eu vou tirar todos os itens ali da geladeira. Vou tirar a gaveta ali pra poder lavar, porque a gaveta das legumes que foi a que deu problema. Vou deixar, vou fazer uma misturinha, vou ensinar pra vocês essa misturinha pra tirar o odor da geladeira, que super funciona, tá? E aí eu vou mostrando aqui pra vocês o que eu vou fazer, tá? Então estamos assim, tem algumas coisinhas, tem que organizar, limpar a gaveta. Eu tirei o potinho que ficava a... como é que você fala? As laranjas, que era potinho de sorvete. Aqui eu vou tentar dar uma organizada, tá vendo, ó? Gente, eu tenho até que ver se isso aqui não tá vencido, porque faz muito tempo que tá isso aqui, né? Uso pouco. É raro eu comprar, ó. Aí eu... até comprei isso aqui uma vez, gente, no açaí, e eu não gostei, viu? Nossa, tem um... é da Marquicari. Tem um gosto de... aqueles pozinhos de miojo, gente, eu detestei. Aí eu vou organizar aqui, esse lado, olha só isso aqui, misericórdia. Organizar aqui, organizar lá, vou tirar aquela gaveta pra lavar. E eu não vou tirar as prateleiras, tá? Eu vou higienizar, vou tirar todos os produtos pra fora. E vou higienizar ela com uma misturinha que eu vou ensinar pra vocês, que é muito prático, viu, gente? E a gaveta aqui, ó, não tá suja, sabe? Porque eu coloco a tampa dos potes de sorvete embaixo, igual aqui, tá vendo? Mas eu preciso organizar aqui. A gente vai fazer feira essa semana, ó, tem pouca coisa. Ó, tem pouca coisa. E aí eu vou limpando aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a misturinha que a gente vai precisar usar pra poder limpar a geladeira. Olha só, peguei um borrifador, eu coloquei essa quantidade de água, que são dois dedos. Eu vou completar com mais dois dedos de vinagre de álcool e essa quantidade aqui, que dá uma colher de sopa de bicarbonato, tá? É somente isso que você vai precisar pra tirar qualquer tipo de odor da sua geladeira. O álcool, vinagre de álcool com bicarbonato e água. Só isso. E um eno, por causa da química, né, do bicarbonato com vinagre, ó, dá uma enfervecida. E aí tá formando até umas bolinhas, ó. Não tem problema, tá? É uma pequena quantidade. Agora eu vou borrifar na geladeira. Olha só, já tirei tudinho aqui da geladeira. Eu vou borrifar essa misturinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Só você ir borrifando, ó. Só aí fazer isso. Vai borrifando em toda a geladeira. E deixa aqui ela fechada, com esse produtinho agindo. Aí você volta e aí você vai passando no paninho, tá? Porque ela vai precisar refrigerar sem nenhum item. Aí eu vou tirar aqui também todos os itens. E vou deixar ela rodando aqui por uns 30 minutos, sem nada. Depois de ter feito essa higienização de todos os itens, né? De todas as partes aqui da geladeira. Tá vendo a gaveta? Como eu coloco as tampinhas, ela não está suja. Não está suja, tá? É uma super dica. Além de colocar as potinhas de sorvete, coloca a tampinha embaixo. E não cria nenhuma sujeira mesmo, ó. Não cria nada. Tem umas folhinhas ou outra, né? Mas é só isso. Mas sujeira mesmo, sujeira não tem. Aqui, ó. Já ficou. Legumes. Escorreu, tá vendo? Aqui tem sujeira. Mas aqui dentro da gaveta, não. Tá? Então, tá assim. Eu vou borrifar. E vou limpar ela. E deixar por 30 minutos com essa misturinha. Ela circulando aqui por 30 minutos. Aí o odor sai todo. Tá? É uma super dica aí pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, então, como é que tá ficando a geladeira. Essa parte aqui todinha eu já limpei. Já lavei a gaveta. E tá aqui. Até o cheiro não existe mais. Mas é o que que eu vou fazer agora. Eu já vou tirando essas coisas daqui do lado. Eu vou tirar tudo, higienizar. Também não tá sujo. É... O único que tá aqui com umas poeirinhas é esse cantinho aqui, ó. Que tá bem aqui, ó. Umas poeirinhas. Mas eu vou limpar aqui, organizar. Aqui eu já falei pra vocês, né? Que depois que você faz essa misturinha, depois que você coloca aqui na geladeira. Aí você higieniza, limpa tudo bonitinho. E deixa aqui a geladeira ligada, né? Você vai fechar ela, né? Com tudo vazio, mas limpo. Então, agora eu vou partir pra esse lado aqui. Eu vou tirar tudo. Eu vou higienizar. Eu vou limpar. Eu vou deixar a geladeira ligada por 30 minutos, refrigerando, sem nada na geladeira. Porque ela precisa respirar, recircular o ar, pra tirar, né, o odor. Porque querendo ou não, vai pro freezer. O freezer tá limpinho. Eu já fiz higienização nele. Eu comecei fazendo aqui pelo freezer. Tá limpinho aqui essa parte. Agora, eu vou partir pra essa daqui, ó. Né? Aqui essa parte já tá ok. E vou começar a higienizar essa. E deixar refrigerar com esses itens que estão aqui. Sem nada, na verdade. Eu só vou deixar esses aqui, gente. Porque realmente não dá pra ficar sem refrigeração esses itens aqui, né? Mas tá super, super, super limpinha a geladeira. Olha só. Ah, sabe o que eu queria mostrar pra vocês uma coisa legal? Eu comecei a colocar em potinhos assim, identificar, tá vendo, ó? É, algumas coisas eu coloco em saquinho. Mas eu tô colocando assim, ó. Eu tô achando que tá ficando melhor. E não tá sujando mais aqui o freezer, aqui, ó. Porque antes tava sujando bastante aqui. Tava grudando os saquinhos. Agora eu tô colocando assim dentro de pote, sabe? Identificando. Tá perfeito, gente. Tô amando. E eu separei as batatas em porções, ó. Então, se você quiser fazer uma porção de batata, eu vou, eu pego, ó. Isso aqui é uma porção pra fazer porção mesmo. Mas aí, uma porção diária, eu tenho em quantidades menores. Aí eu fracionei em vários pacotinhos, sabe? Achei isso aqui muito legal. E ajuda, e não fica aquele pacote enorme aqui, sabe? No meio da geladeira. Achei que super funcionou. Pelo menos pra mim, super funcionou. Aí agora, então, eu vou tirar tudo isso aqui pra fora. Vou higienizar igual eu fiz ali, borrifando tudo o bicarbonato com vinagre e água. Vou borrifar aqui também, vou limpar, organizar. E aí eu ligo a geladeira sem nada. Deixo refrigerar por 30 minutos. E aí acabou o odor, acabou o cheiro. E aí você vai ter uma geladeira novinha, limpinha e super higienizada, gente. Pra vocês como é que ficou a organização. Então, já deixei, então, a geladeira. 30 minutos ela ligada, sem estar com os produtos. E agora eu já coloquei todos os produtos aqui. Ficou assim a organização da geladeira. Joguei bastante coisinha fora, confesso pra vocês. Que tinha algumas coisinhas aqui que não estavam boas. Fora da validade. Acabei jogando algumas coisas assim, de temperinho. É um negocinho de café, sabe? Acabei jogando fora, falei, ah não, não tá usando. Já deu a validade, então, não serve mais, né gente? Ali ficaram os ovos. Ali também tem outro potinho com ovos. Aqui embaixo é só coisas de... Essa parte aqui, que tem esses potinhos. É só coisa de festa, sabe? Tapioca, chocolate granulado, chocolate em gotas. Aí ficaram os danones aqui. Aquela ali, que é mais coisinhas aqui de café da manhã. Essa caixinha de molho tá aqui. Porque eu fiz no almoço, gente. E aí, agora eu vou fazer no jantar também. Então, eu deixei ali. Mas se eu não fosse fazer no jantar, eu ia colocar num potinho, tá? Mas como eu já vou fazer no mesmo dia, aí eu deixei assim. Aí aqui ficaram algumas coisinhas. Tem que ir fazer gelatina, colocar, comprar algumas coisinhas, né? Porque querendo ou não, vai desfalcando, né? Já chegando aí, meio do mês, vai desfalcando. Não temos que fazer compras. Mas estamos assim, ó. Limpa, higienizada, bem organizada. E é isso que importa, né? Estamos assim. Ficou o resultado, ficou perfeito. E o odor não existe mais, tá? Então, podem fazer sem medo. Que eu super recomendo. Gente, agora parei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês que chegou. Chegou essa semana. E aí eu vou virar a câmera aqui e eu vou mostrar pra vocês. Que eu lembra que eu falei pra vocês num vídeo aqui. Deixa eu acender a luz daqui. Ai, eu tô cansada. Que eu ia comprar capas de almofada. Porque eu tô só com essas daqui, né? Eu tenho outras que são umas rosinhas que vocês já viram. Mas é ficar essas duas, né? Só que a outra tá tão velhinha. Eu comprei no Torra. Paguei acho que 5 ou 6 reais na época. Só que ela desbotou muito fácil. Aí eu coloco quando eu vou lavar essas daqui, ó. Eu coloco e aí vai quebrando o galho, né? Mas eu falei pro Sabadinho mais bonitinho, né? Tá chegando o final do ano. E aí mais pra frente eu vou comprando outras, né? Aí eu comprei. Falei pra vocês que eu tinha comprado. Chegou. E eu vou mostrar pra vocês. Ela é rosinha. Só falta agora a manta rosa. Que eu falei pro marido que se eu não encontrar na internet... Na verdade eu até encontrei. Só que na internet, gente, tá custando 44. Tá um preço bom pelo tamanho. Que elas são um tamanho grandões, sabe? Só que o frete tá 35. Aí eu tô achando que não tá compensando. Aí eu vou pegar aqui na Pernambucanas mesmo. Que aí eu acho que vai compensar mais. Depois vocês falam aí pra mim. Isso compensa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que é a coisa mais linda do mundo. Vou até sentar aqui pra mostrar pra vocês. São cinco. Uma eu já até coloquei lá pra usar no meu quarto. Olha a estampa dessa daqui, gente. Que linda. Olha essa aqui. Toda de coração. Muito linda, né? Eu só achei, gente, o paninho fraquinho. O tecido fraco. Será que dá pra focar? Eu não sei. Não fala aqui. Deixa eu ver. Não fala. Só fala o código e tal. É 45 por 45. Mas não fala o tecido. Se fosse algodão, seria ótimo. Essas capinhas aqui, gente, tem que lavar na mão. Porque parece, sabe, um crepe, um tecidinho bem fraquinho, sabe? É baratinho, mas não é daquelas qualidades, sabe? Tecidão, tecidão. Conta aí pra mim quem tem desses desenhos aqui. Se a de vocês é de algodão, parece um crepe, gente. Pra vocês terem ideia, não podem nem colocar ferro aqui. Porque senão ele vai grudar. É um tecidinho bem fininho, ó. Parece um crepe. Aí eu não... Não sei dizer direito o tecido. Mas, ó. Aí tem essa estampa. Que eu achei uma coisa mais lindinha. Essa daqui. Que eu achei linda também. Nesse... Forma aqui. Essa daqui, ó. São cinco capas. Aqui tem quatro. Deixa eu pegar... Eu vou pegar a outra lá pra vocês verem. Porque eu achei linda a outra. Aí eu já coloquei lá no meu quarto. Ó. Olha só que linda. Como diz na embalagem, né? São formas geométricas, ó. Vou colocar uma do ladinho da outra. Tem assim. E essa daqui que é do coraçãozinho. Que eu achei a coisa mais linda, ó. Eu vou pegar a outra pra mostrar pra vocês. Aí eu peguei lá que tava lá no quarto, ó. E essa aqui é escrito fé. Olha que linda. Só que eu tava vendo, gente, que as minhas almofadas vão sambar dentro dessas capas. Mas não tem problema, não. Vou colocar aqui. Mostrar pra vocês as capas novas. Olha que linda. Tem um glitterzinho. Olha só. Coisa mais linda. Escrito fé. Aí eu vou colocar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Depois eu tenho que comprar o enchimento pras almofadas. Mas super que vai combinar, né? Aí vai faltar agora uma mantinha rosa. Que eu quero colocar ali. Vou tirar esse aqui, né? Pra ficar uma semana bonitinha, né? A sala mais bonitinha. Aí eu quero comprar branco com preto. E uma coisinha assim mais de linho. Pra quando eu colocar uma manta de linho aqui, sabe, gente? Bem bonitinho. Aquelas de tricô. Aí eu quero colocar aqui, ó. Pra ficar bem bonito, sabe? Ai. Mas vamos aos pouquinhos, né? Primeiro foram essas daqui. Depois eu quero ver se eu pego preto e branco. Que orna com bastante coisa, né, gente? Pensar nessas coisinhas coringas. Porque às vezes se eu não der pra usar aqui na sala. Né? Eu posso colocar lá no quarto. Eu coloquei essa aqui. Ficou uma gracinha. Então, como é que ficou as capas. Coloquei aqui. A outra escrito fé. Eu não deixei aqui, tá? Deixei lá no quarto. Porque como meu sofá não é tão grande, né? Achei que se eu colocasse ela aqui. Ia ficar muita informação. Aí eu preferi só essas quatro aqui mesmo. Que eu estou apaixonada por elas. Aí essa daqui também. De vez em quando eu vou roubar ela lá pro meu quarto. Deixar só essas três aqui. E assim, gente. A gente vai revezando, né? Até que não ficou tão feio. Ela poderia ficar mais, né? Com mais enchimento. Mas os meus enchimentos estão já gastinhos, né? Aí eu preferi ficar assim por enquanto. Depois eu vou lá e compro mais enchimento. Comprar enchimentos maiores. Porque como essas almofadas são de 45 por 45. E as minhas outras almofadas são de 40 por 40. Elas ainda ficam um pouquinho sambando aqui. Tá vendo? Aqui na ponta ainda fica sem o enchimento da almofada. Mas aí é detalhe, né? Não tava incomodando. Fiquei super feliz com essa aquisição. Comprei pelo Mercado Livre. E foi um precinho super em conta. Entregou no outro dia. O frete tava super em conta também. E aí chegou rapidinho, gente. Muito rápido mesmo. Então é isso, pessoal. Não vou fazer mais nada. Eu vou agora só organizar ali, né? Eu deixei as capas ali no chão. E vou finalizar o vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito, se inscreva. Comenta, compartilha. Deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau!